As mulheres trabalhadoras do campo e da cidade, da via campesina, como também de diversas organizações, sindicatos, movimentos urbanos também de mulheres, estamos mobilizados agora na semana do dia 8, numa jornada unificada com vários temas, mas principalmente todas as formas de violência contra as mulheres, nenhum direito a menos. Somos contra a reforma da Previdência, contra a reforma trabalhista e essa onda, tanto de privatizações como também da terceirização do trabalho, que vem a precarizar todo tipo de trabalho, tanto na área rural como nas áreas urbanas, para toda a classe trabalhadora. Poderá as aspirações, assim é, assim quer o dono da noite, mas é capaz de paz e de guerra. Estamos aqui fazendo uma pressão em cima dos deputados federais e senadores que agora, nesse período do mês de março e mês de abril, vão estar votando essas reformas e essas modificações nas nossas leis trabalhistas. Amanhã, dia 8 de março, dia internacional das mulheres, em vários estados do Brasil nós estaremos mobilizadas. Em Porto Alegre, às 5h30 da manhã, estamos chamando todos e todas, trabalhadores e trabalhadoras do campo e da cidade, para marcharem junto com a gente até o centro de Porto Alegre, onde faremos um ato em frente à Previdência Social, que é justamente para denunciar essa situação para a população e cobrar dos nossos representantes em Brasília, deputados federais e senadores, a sua posição com relação às reformas. Qual vai ser o voto deles? Contra ou a favor do direito dos trabalhadores? Uma mulher, uma mulher, uma mulher. Uma mulher, uma mulher, uma mulher.